Uma jovem de 22 anos acusa o Hospital de Setúbal de negligência no pós-parto. Ao fim de mais de 10 dias, a mulher descobriu restos de placenta no útero e acabou operada. A unidade tem, no entanto, uma versão diferente e refuta todas as acusações. Sonhou com este momento durante muito tempo. Brenda, de 22 anos, mudou-se para Portugal em abril para dar uma maior qualidade de vida ao bebé que estava a gerar. Foi no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, que nasceu a pequena moara de parto normal e onde tudo parecia ter corrido pelo melhor. Mas as complicações chegariam pouco depois. Eu fiz uma ecografia no dia 5 e onde o médico me atendeu, ele falou que eu estava com sangue até o momento. Era somente sangue, porque eu estava no meu útero, me passaram os medicamentos e mandou vir para casa. Uma medicação contraindicada para amamentação, o que deixou Brenda apreensiva e resolveu voltar ao hospital. Desta vez, era um novo médico que estava de serviço na urgência em Setúbal. Drenou um sangue de dentro de mim, saiu muito, mas muito sangue e disse que estaria tudo bem. Mas as dores continuaram, continuaram, continuaram. Eu me dei um medicamento do hospital mesmo e onde eu tomei, mas na quinta-feira eu retornei ao hospital. E onde o doutor, um deles, o doutor Pinto Almeida, me atendeu e falou que eu teria que fazer uma cirurgia de emergência. Até aí ninguém lhe tinha explicado? Não, não, ninguém tinha explicado absolutamente nada. A utente queixa-se de falta de explicações concretas da situação e do que estava a acontecer com o seu corpo naquele momento. Apesar de realizada uma cirurgia, as dores persistiram, mas desta vez a escolha hospitalar foi outra. Após a cirurgia, eu fiz a cirurgia na quinta-feira, eu fui no hospital no sábado, no hospital privado, no hospital da luz. Foi onde eu descobri, me explicou a situação direitinho e disse que eu estava até correndo risco de vida. Brenda confessou que só no hospital privado lhe foi explicado que continha no seu útero restos de placenta. Quando o médico que me atendeu no hospital privado, ele falou e pela expressão que ele teve na hora quando ele fez a ecografia em mim, ele chamou uma outra colega dele e falou, olha o que o hospital de Setúbal fez com ela. Então eu tenho praticamente certeza que foi uma negligência médica. Você agora queria uma explicação por parte do hospital de Setúbal? Claro, claro, eu queria, porque até hoje, até o dia de hoje, assim, ninguém me diz absolutamente, não me disse absolutamente nada. Questionado pela Record TV, o hospital de São Bernardo apenas admitiu existir uma reclamação em nome da utente em causa. Mas a resposta por escrito só nos foi facultada pela própria utente. Falam numa cirurgia, sim, e que a utente foi informada de todos os procedimentos. Não me disseram nada, onde tinha uma médica, que ela foi completamente, assim, ignorante da parte dela, comigo, com a minha mãe, me mandou calar a boca e tudo mais. Não tive explicações. O doutor Brahma, que estava lá, que foi um dos médicos que participou da minha cirurgia no hospital de Setúbal, ele também não me explicou nada, não explicou nada para a minha mãe, nem para o meu pai, as pessoas que estavam comigo no dia. Teve a GNR lá, só que não, para poder mesmo ser resolvido e passar o que eu estava, explicar o que eu estava passando, não teve ninguém. As informações chegaram por escrito, mas só depois de uma reclamação da utente no livro próprio do hospital e onde existem opiniões distintas do caso. A resposta é feita de forma cronológica e o hospital admite os restos placentários depois de uma segunda icografia no dia 8 de setembro. Mas adianta que a utente se recusou a fazer medicação hospitalar e que aceitou a cirurgia em virtude da medicação proposta pelo médico. Mais um caso que se junta aos muitos que em 2022 são espelho na realidade da obstetrícia em Portugal.